Ah! Ah! Papai! Papai! Que isso? Olha lá pra cima, olha ali em cima, olha! O bebê-aranha tá ali em cima, o homem-aranha vai tentar pegar ele! Sim, filho! Pula, filho, pula, que papai te pega, pula! Eu vou pegar! Papai te pega! Ai, meu Deus, eu peguei errado, me desculpa! Você não me pegou! Peraí, filho, peraí, filho! Peraí, filho, volta aqui! Volta aqui, filho, volta aqui! Volta aqui, filho! Não, 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 o que você vai fazer? O que você vai fazer? O que você vai fazer, filho? Não, 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 não! Mano, olha o que o bebê-aranha fez, galera! E o homem-aranha pulou atrás dele! Você tem que deixar o joinha no vídeo antes dele bater no chão! Vai, 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 vai! Olha, acabou o tempo, acabou o tempo! Mas se quiser pode deixar também, que eu vou ficar feliz! Já é? Agora, para ver o que o bebê-aranha tá fazendo! E aí, irmão, você pode me ajudar com o buraco? Posso não, tô ocupado! Não tô vendo, tá muito alto! Tô ocupado, criança! Cala a boca, você faz muito pareio! Eu te derrotei! Não, não me pega! Não, ele quer me pegar! Ele quer me pegar, tia! Tia! Volta aqui, piolho! Ah, maldito! Ainda bem que ele foi pra lá! Tia, eu preciso de um plano! Meu pai tá me trolando! E eu preciso que você me dê uma ideia do que trolar ele! Ah, eu não faço a menor ideia! Se vira nos 30, seu otário! Ninguém me gosta nessa cidade! Eu vou falar pro Chop e o meu cachorro pegar o papai! E pra vocês tem isso daqui, ó! Galera, vocês viram o que o Bebê-Aranha tá fazendo? Ele tá completamente louco pela cidade! Eu acho que ele tá com algum problema na cabeça dele! Tá achando que tá em 2020! Mas, mano, vamos ver pra onde que ele vai agora! Parece que ele tá indo encontrar o cachorro do Franklin! O Chop! E talvez ele vá dizer o plano dele agora! Vamos prestar atenção pra ver se ele diz? Eu vou falar pro cachorro do Franklin, o Chop, pra morder meu pai! Que isso, velho? Isso é um plano maligno e muito horrível! Gente, vocês podem ver que o Chop tá aqui pelo parque! E olha só o que ele tá fazendo, mano! Parece que ele tá prestes a atacar o cara do cachorro quente! Meu Deus, Chop! Você ficou maluco, Chop! Não, eu achava que ele era um cachorro do bem, mas peraí! Ele tá um pouco estranho! Eu acho que o Chop virou um cachorro zumbi do mal! E ele quer se alimentar de humanos! Não é possível! Ó, o Bebê-Aranha chegou! Chop! Oi, cachorrinho! É, você não fala, né? Eu achei que você falava! Mas, cachorrinho, eu tenho uma missão pra você! E uma carne bem suculenta! O que você acha, hein? É, eu acho que sim! Se quiser, me sede que eu vou te apresentar uma carne suculenta! Não é possível! Não é possível que o Chop tá seguindo os caminhos errados do Bebê-Aranha! E será que o Chop vai conseguir morder o Homem-Aranha? Eu duvido o Homem-Aranha é super poderoso! A não ser que o Chop pegue ele de boca na botija enquanto ele estiver dormindo! Parece que o Homem-Aranha tá chegando diretamente na sua super mansão aqui no mundo do GTA V, mano! O que será que ele tá pensando? Ai, ai! Graças a Deus eu consegui chegar aqui na minha incrível mansão! O meu Aranha Móvel está perfeito! A minha casa está linda! E as minhas empregadas estão cuidando de todos os vidros pra ficar tudo um brinco! E não tem nada, nada que vai me impedir de ser feliz! Eita, piga! Tadinho do Spider-Man! Ele não sabe o que tá indo atrás dele agora! Um cachorro zumbi e um bebê encapetado pra morder ele! Chop! Chop! Chegamos aqui na mansão do papai! Vem, 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 vem! Essa mansão... O carro dele tá ali! Vem cá, Chop! Olha, passa pelo portão sem você ser detectado! Vem, 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 vem! Chop! Eu vou lá dentro ver onde o papai tá e depois você vem, Chop! Ha, ha, ha! Os vidros estão limpos! Tá parecendo um brinco! Deve ser aquela empregada que não me dá danoninho! Eu adoro danoninho, mas a empregada não me dá aquela maluca! Cadê o papai? Ai, ai! Como é confortável essa cadeira de 5 mil dólares que eu comprei com o dinheiro que eu ganhei na Blaze! A melhor casa de apostas do Brasil! Eu vi no canal do Felipe Neto! Ah, peraí, o que que é isso? Ah, tem alguma coisa aqui... Ah, tem alguma coisa estranha aqui dentro dessa piscina! Será que alguém jogou alguma bomba? É melhor eu verificar o segundo andar da minha casa! Lá, 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 lá! Ah, bandido, se tiver aí eu vou pegar e eu vou te dar um salafrário, hein? O papai é muito bocó! Por que que ele fica falando alto? Fala sozinho esse bipolar! Lá, 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 minha casa linda! Todos os meus discos de ouro daquela música que eu cantei! Spider-Man, Spider-Man! Lá, 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 lá! Aqui, beleza! Agora eu vou pro banheiro cagar! Vem, Chope! Parece que não sei! Olha, Chope, o papai tá soltando um pum! Se você gostar do cheiro, você tá acelerado! Olha lá! Olha ele fazendo! Vai lá, vai lá, Chope! Vai lá! Chope tá pegando o papai! Papai, esse é o dobro! Você me deixa cair do trágio! Ah, não! Sai, Chope, seu maluco! Chope, não! Chope, não! Chope, não! Olha, você é meu amigo, Chope! Melhor você... Ah, não! Chope, eu vou correr daqui, esse chope tá louco! Mano, o que que tá acontecendo? O Bebê-Aranha se deu mal, porque ele quis virar amigo de um cachorro zumbi maluco! Bem feito pra esse Bebê-Aranha, que ele também é outro bofó de querer atacar o próprio pai, que só queria o bem dele, né? Ele é muito mal criado! Eu acho que pra nós encerrarmos de vez a nossa história, o Bebê-Aranha deveria ir até a casa do seu pai e pedir desculpas por todo o mal que ele fez. Ai, 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 ai! Ai, papai! Filho, eu tô todo machucado, filho! Você que fez isso por mim! Não, 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 não! Foi eu, não! Não vou levar pro pessoal! Papai, foi eu porque você não quis me ensinar a soltar teias! Ah, filho, mas por que? Você não tem idade pra soltar teias ainda! Você é muito jovem, filho! Papai foi aprender a soltar teias com um gentil dezoito! Ah, papai, mas eu... A nova geração, eu quero que me ensine com dezesseis! Ah, tá bom, filho! Vamos fazer o seguinte, então? Vamos aqui nesse despinhadeiro aqui que tem do lado da nossa casa? Eu vou te jogar e vou te ensinar a soltar teias, beleza? Vá! Pra você soltar teias, só você mirar e fazer o símbolo do rock and roll! E aí você fala assim, vai teia, vai teia! Vai teia, vai teia! Oxi! Ahu! Ô, meu filho conseguiu e soltou um paraquedas! Graças a Deus, pessoal! Yes, esse vídeo foi super incrível! Espero que você tenha se divertido com essa história um pouco bizarra, um pouco macabra e um pouco louca! Até o próximo vídeo do Brick Glow! Valeu, valeu e tchau! E aí